Música Aniceto Guterres pronto, for posse para a Presidenta da República FON Presidente do Parlamento Nacional Aniceto Guterres López Atetem Pronto, for posse para a Presidenta da República FON Mas bem, minha parte lá que especula o look da cidade e o resultado Sem o vencedor e a competição Aniceto Guterres atou a declaração E o aeroporto Nicolau Lobato foi em fila a Ucindonésia sexta semana A lei, a Constituição, não sei mais a pergunta Mas então, a campanha, o programa Lider Organ Legislativo Nemos apresia maturidade política em Povuatudu, também a Elisão Presidensial de Nene, Láhuo Diak. O resultado provisório do Povuatudu, também a Elisão Presidensial de Nene, Láhuo Diak. O resultado provisório do Povuatudu, também a Elisão Presidensial de Nene, Láhuo Diak.